Olá, muito boa noite para você que é inscrito e acompanha o canal Clique Parnaíba. Estamos ao vivo aqui em frente ao estádio municipal Pedralelafo, onde logo mais acontece o primeiro jogo da semifinal entre Parnaíba e River. Valendo aí a... Não sei se a transmissão lá, a federação não autoriza, tá certo? Mas dizer que para quem acompanha a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, nós vamos estar colocando nos stories os melhores momentos em tempo real, lá no nosso story do Instagram, tá certo? Para você que ainda não segue a gente no Instagram, corre lá depois da live aqui, se inscreve, acompanha a gente lá no Instagram, que a gente vai estar atualizando todos os momentos aqui entre Parnaíba e River, no primeiro jogo da semifinal aqui do campeonato piauiense. O campeonato piauiense, jogo esse valendo já para o jogo da final, lá em Teresina, se enfrentam Altos e Fluminense, também hoje. Um jogo bastante decisivo também para o campeonato piauiense. Aqui a estádio também tem muita polícia, também fazendo a segurança dos torcedores, dos jogadores e também da arbitragem. Mais uma vez, pedir aqui para todos aqui que seguem o Clique Parnaíba, se inscreve lá no nosso Instagram, que a gente vai estar transmitindo o jogo por lá pelos stories, os melhores momentos lá pelos stories. do nosso Instagram, Clique Parnaíba, tá bom? Arroba Clique Parnaíba. Eu observo, pessoal, muita gente seguindo também o Clique Parnaíba Imagem Aérea. É outro Instagram. Hoje a gente vai transmitir pelo Clique Parnaíba, aqui pelo Instagram do canal, tá certo? A gente vai colocar lá nos stories os melhores momentos da partida entre Parnaíba e River, aqui pelo primeiro jogo da semifinal do campeonato piauiense. Muita gente. A gente vai agora entrar no estádio, vou mostrar para vocês ali como é que está a movimentação ali no estádio. Tá certo? E trazer para vocês aqui, tá bom? Vamos entrar no campo, vou desligar aqui o nosso áudio, para a gente poder entrar no campo. Aguardem aí, não saiam daí, que eu vou trazer aqui para vocês como é que está aqui dentro do estádio, tá certo? Vou desligar o áudio aqui, pessoal. Não saiam da live, já eu volto. Não saiam da live, já eu volto. Pessoal, a gente vai entrar agora aqui no estádio. A gente vai mostrar para vocês como é que está ali a movimentação, tanto da torcida do Parnaíba como a torcida do River. E pedir mais uma vez para vocês não me abandonarem, tá bom? Vão lá nos stories do nosso Instagram, arroba, clique Parnaíba, que a gente vai trazer todos os detalhes em tempo real lá nos stories. Os melhores momentos, o placar do jogo. A gente vai estar trazendo lá para quem acompanhou no último jogo do Parnaíba, já sabe mais ou menos como é que a gente vai fazer lá, tá certo? A gente vai... Como é que está o áudio chegando aí, pessoal? A gente vai entrar agora aqui, pessoal. Vou passar aqui pela roleta. Apesar de ser da imprensa, viu? Ingressa na mão. Tem esse negócio de querer entrar aqui pelo... Bora lá. E aí, Sérgio? E aí, meu irmão. Tudo bom, né? Vai trazendo aqui a movimentação dos torcedores. E até o prefeito tem que pegar uma liberação. A gente já está aqui dentro do... Boa noite. E aí, comandante? Olha aí. Boa, né? A gente está ficando lá. Que história, rapaz. A gente está ficando atento. Rapaz. As ocorrências, a gente pratica mais. Vem pra cá. Olha... Pessoal, vamos logo aqui. Vamos logo aqui na geral. Ver como é que está aqui a movimentação da torcida. E do lado da torcida da geral do Parnaíba. Ali a polícia militar dando o apoio, dando a segurança aí para os torcedores, jogadores e arbitragem aí dos dois times. Vamos fazer para vocês aqui. A gente vai primeiro mostrar aqui o lado da geral. É que está aqui a movimentação. Arquibancada ali, pessoal. Lotada. Torcida do Parnaíba. Torcida do Rive ali, também no cantinho. Então, ali está os torcedores da geral. A gente vai se aproximar muito. A gente vai também começar a mostrar. Está aí a geral. Torcida. Torcida do Parnaíba. E nesse momento, pessoal, os dois times, Parnaíba e Diver, estão entrando aqui no campo. Ali a torcida. Torcida dos Tubarões da Coab. O time do Tubarão. Já entra no time a torcida. Vibra. Com a entrada do time. Muita emoção dos torcedores. Ali a torcida do Rive. Soltando fogos de artifício. Aí os dois times, Parnaíba e Diver, já entrando no campo para logo mais disputar o primeiro jogo da semifinal do campeonato do Piauí. Agora a gente vai lá para o outro lado. A arquibancada. Vai mostrar para vocês ali como está o calor da torcida ali do lado da arquibancada. Aí, já o torcedor do Parnaíba arriscando o placar aí. Parnaíba 2x0. Eu sou ruim de futebol, né, Gado? Eu prefiro não arriscar o placar. Qual que eu tinha mais? A arquibancada. Aí o presidente aí do Tubarões da Coab. Parou, meu amigo. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. Placar do jogo hoje. 1x0, Tubarão. 1x0. Beleza. Valeu. Agora. Agora a gente vai ali para o lado da arquibancada, que é a geral. A gente vai ali para a arquibancada, onde a torcida também já recebe o time do Parnaíba, ou o time do River. Mais uma vez aí, pessoal. Reforçar que daqui a pouquinho a gente vai encerrar a live. A gente não está autorizado a transmitir aqui o jogo. A Federação do Futebol Piauiense não autoriza a gente transmitir esse jogo. Então a gente vai fazer uma transmissão offline, lá nos stories do nosso Instagram, arroba Clique Parnaíba. Se você não segue a gente lá, corre lá no Instagram depois da live, que a gente vai colocar nos stories lá, toda a movimentação do grande jogo aqui, do primeiro jogo entre Parnaíba e Vigo. O time aí está aquecendo. O time aquecendo. Aproveitar aqui a câmera, pessoal. Aí o time aquecendo do Parnaíba. O time do River aquecendo também. A gente vai agora se aproximar ali da arquibancada. Sai do meio, mano. Então, pessoal, aqui é a torcida do Parnaíba. Logo ali na frente está a torcida do River. A gente vai tentar pegar um ângulo bacana para poder estar mostrando para vocês aí os melhores momentos desse jogo, do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Piauiense entre Parnaíba e Vigo. A torcida é bastante confiante. A torcida do Parnaíba. Está certo? Então a gente vai encerrar a nossa live. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá no Instagram. Está certo? Compartilha lá o link do nosso Instagram para que outras pessoas também consigam acompanhar o jogo de forma offline. A gente vai estar colocando lá nos stories os melhores lances, os melhores momentos. Vamos atualizar do placar do jogo. Tudo daqui a pouquinho lá nos stories do nosso Instagram. Está bom? Agradecer a companhia de todos. Uma boa noite a todos. Fiquem todos vocês com Deus. E a gente se encontra daqui a pouquinho no nosso Instagram. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.